Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoppe, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui o nosso quarto vídeo para matar os Eidolons, tá? Lembrando que o Eidolon, ó, é a planície de Eidolon de 1 e daqui a 41 minutos, tá de noite Então a gente tem 45 minutinhos para poder caçar os nossos Eidolons Vou mostrar aqui uma vídeo rapidinho que eu fiz da nossa Trinity e vou mostrar o que a gente vai fazer Bom, a nossa Trinity, tá gente, ela tá combando com a Perigali, tá? Esse vídeo aqui anterior mostra onde farmar ela Vamos falar sobre a Trinity rapidinho Qual a função da Trinity? Não só de ajudar os amigos a não morrerem, vou dar vida para eles, tá? Mas também para poder curar as Luris, que daqui a pouquinho eu explico o que seria uma Luris O que a gente fez com a nossa bíbliezinha aqui, ó Então um pouco de vida, alcance, duração, máxima duração possível, eficiência e força, tá? Anulação Arcana cai lá, matando o Eidolon Por enquanto, se não tiver muita importância Ascensão Arcana, esse mod aqui, opa, esse arcano, é lá em Zairman Olha que legal, ao recarregar, 60% de chance de mais 150% de dano para as armas primárias durante 24 segundos Beleza? Então aqui nossa 30 com esse arcano aqui, aí coloquei alcance Coloquemos aqui, ó, dois alcances, né? Opa, alcance e alcance Deixa eu pôr junto aqui, ó Tá? Alcance e alcance Duração, também duração, tá? Aí coloquei aqui Vitality e um pouquinho de escudo E um pouquinho de força, tá? Então esse arcano aqui Opa, engazei Esse aqui, desculpa Esse arcano aqui, gente Vai combar certinho com a Perigale Lembra? Ao recarregar Né? E vou aumentar meu dano Pra isso, tem esse arcano Redefinição Fractalizada Ó, ao conjurar a habilidade 60% de velocidade de recarga Então o que acontece? Eu vou conjurar a habilidade Antes de recarregar minha arma E aí fica mais fácil pra poder Procar o arcano lá, tá? Lembrando que ele sofre dano de radiação Então tem aqui, ó Fogo e elétrico, tá? Aí você põe aqui, ó Dano Mais dano Tá vendo? Tiro múltiplo, tiro múltiplo Dano crítico E chance crítica, tá? Por final, estamos com uma estropinha Lembrando que a estropa é uma arma Opa, tô engasgado É uma arma Tô tomando água aqui É uma arma que ela É uma melee que dá tiro Então a gente vai usar isso Pra derrubar o Eidrum também, tá? Você para de engasgar Bom, aqui nosso dano Basicamente tá com o quê? Radiação também, tá? E aí eu uso ataque pesado O que a gente faz? No meu caso aqui, tá? Eu aperto o E Eu uso o scroll do meu mouse Pra dar o tiro com a minha estropa Show? Então eu uso o quê? Não, como você dá o tiro Pega, uso o E Pra usar a arma Billy E o mouse, o meu mouse O ataque pesado No scrollzinho do mouse Show? E coloquei isso aqui também, ó A conjurabilidade Fornecerá mais 60% de dano corrosivo Vem, é legal? Então você percebeu aqui, ó 25 segundos Então você percebeu Quando eu conjurar a habilidade Eu vou ter tanto o proc Aqui na estropa Como também na minha trinde Beleza? Tô usando o cachorrinho aqui, ó Que esse aqui É o Cubrou Sarraça, tá? Ele tem um modzinho lá Que vai estar desenterrando o chão Lá, mexendo no chão Vai cair mana E também Armas Manição Show? Tá com a habilzinha pra ele aqui Também, né? Vou usar o Neclamec uma hora lá Ó, gente Interessante Usa a Itzal Pra recolher o loot Ela tem a terceira habilidade Da Itzal Tá? Ela puxa o loot Assim, ó Fum Tá? Isso é muito bom O Neclamec Também Vocês vão ver Eu tava utilizando lá Pra matar o Eidron Principalmente na parte de cima Tinha dificuldade de dar tiro Usa o Neclamec Também seria uma boa, tá? Aqui Falta aqui o Intensify E o Vitality Eu não tenho Por causa da minha maestria Lembrando, né? Mais uma vez Estamos na conta de maestria zero Eu não tenho acesso A um monte de coisa, tá? Entre eles Também eu não tenho acesso A escola de foco Mas daqui a pouco A gente explica direitinho Que seria isso Ahn... Bom, vamos lá Uma coisa interessante Fazer, gente, ó Duas coisas Que você vai fazer Pra ajudar você Lá na PTzinha Deixa eu vir aqui, ó Você pode fazer o Lock Pin Tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha Lock Pin Você acha lá no Dojo Tá? Laboratório Teino Lock Pin É uma ferramentinha Que você vai colocar lá no mapa Pra fazer marcações no mapa Eu vou fazer também direitinho, tá? Ahn... Faça esse gerador de energia Tá? Eu vou até puxar um pouquinho Mais um, ó Isso aqui tem lá no nosso clã também, tá? Aqui ele vai Faz 100 gerador de energia Custa 5 mil polímeros E 30 mil nanosporos, tá? Você vai lá no Dojo do clã Tem isso aqui também Faz esses dois índices aqui Seriam interessantes Esse aqui eu vou usar pouco Pra marcar Mas eu vou usar bastante, tá? E aqui embaixo A gente vai estar usando aqui Vamos falar um pouquinho Sobre as... Não só sobre a escola Mas o que eu não posso fazer, tá? Aqui, ó Tô usando uma impzinha Desculpa Uma 777 777 é composta do quê? Ela é composta do prisma clamora Ligação propa E amarracetos, tá? E tô usando também aqui Revigoração do mago Isolamento do mago Ataque virtuoso E fúria virtuosa Lembrando também aqui, né? O que acontece? Você pode maximizar o dano Da sua arma Da sua imp, desculpa Dá mais vida no seu operador Mais energia Só que eu não posso usar As escolinhas Porque Eu sou mais C a zero Isso aqui, ó Vai maximizar Como você pega pontos Pra isso aqui, gente, ó Quando você mata o Eidron Ele dropa uns fragmentos Brilhantes lá De Eidron Você usa pra poder maximizar Isso também, tá? Ponto, como eu não tenho Vou acumulando Quem sabe um dia A ideia libera isso pra gente Show? Deixa eu ver quanto tempo A gente tem lá E vou mostrar o mapinha pra você Lá Com relação ao que a gente vai fazer Lá Caçadinha de Eidron Eidron não tá aqui 36 minutos Vamos lá direto Lá, à noite E a gente vai fazer Mostrar pra vocês Uma artezinha Então a gente tem meia hora Pra caçar É que eu não vou conseguir Fazer os três Porque a minha conta É mais C a zero Eu não tenho acesso A essa missão Aí eu chamo os amigos Eles puxam a missãozinha Eu tô na PTzinha Eu vou matando os Eidron também, tá? Mas dá pra ter o princípio Do que seria Aperto o ESC aqui Viagem rápida Tem o nosso Conzo Ó Contrato e recompensas Aqui Que a brincadeira acontece Tá vendo aqui, ó Você pode matar um Ou matar os três Como funciona o Eidron? A gente mata o Eidron, certo? Entrega essa Uma parte do Eidron Que é um fragmento Numa oferenda E aí ele vai invocar O segundo Eidron Matou o segundo Eidron Aí você vai Fazer a oferenda de novo E invoca o terceiro Eidron E assim vai Show? Então ele tem 29 minutinhos Pra matar ele aqui, ó Mas basicamente Deixa eu mostrar uma arte aqui Pra vocês entenderem Como vai funcionar lá fora Deixa eu pegar aqui Nessa arte Seguinte Bom, temos aqui Nossos três Eidron, certo? Primeira coisa que tem que saber Pra você começar a dar dano nele Você tem que ter uma Imp A Imp vai tirar Uma, se fosse uma espécie Um escudo dele Vai ter uma barrinha em cima Ela meio roxa A Imp tira aquela parte Do escudo dele Aí ele fica vulnerável ao dano Aí você pode usar Uma primária, secundária Neclamec Pra dar dano aonde? Aonde que ele é afetado o dano? No joelho Tá? Nos ombros E a partir do segundo E o terceiro Eidron Também tem embaixo Do sovaco dele Uma parte vulnerável Então o primeiro Eidron Você vai quebrar quatro partes E depois a quinta É a cabeça dele Matou ele Mas não vai matar Vai capturar O segundo Eidron E o terceiro São sete partes Belezinha? Dois joelhos Dois ombros É antebraço na verdade E dois suvaqueiros lá Show? Um grande detalhe Trabalho que tá sendo o Luri lá A gente não quer matar ele A gente quer capturar ele Pra capturar Você tem que pegar uma Luri Certo? Que são aqueles satélites Só que ele batalha amarelinho Pra você capturar o Eidron Você tem que deixar aquela Luri Carregada com um Vombaliste Eu vou matar três Vombaliste E vou encher uma Luri Eu preciso de duas Luri cheias Pra que eu possa capturar ele Certo? E aí eu sempre levo três Porque duas Quando eu capturar o nosso Eidron O primeiro Eidron Vai pegar aquelas duas Azulzinhas E vai explodir Capturamos ele Certo? A terceira você já leva ela Já cheia Pra poder Fazer o segundo E terceiro Eidron Mas isso aí vai pra pôr do vídeo Entenderam ali, né? Parte vulnerável Joelho Antebraço E suvaco Partido do segundo Eidron O primeiro só tem Joelho Ombro E cabeça E eu vou pegar as Lurizinhas Fechou? Então eu vou lá no mapinha Como eu uso mais C a zero Eu não vou poder puxar Missãozinha com o Conzo Eu vou lá fora sozinho, tá? E ele vai nascer E aí eu vou mostrar pra vocês A partir daqui Ah, desculpa pelo Nossa, eu estava comendo maçã Vai sentar logo uma coisa aqui Bom, abriu o portãozinho aqui O que você faz? Primeira coisa que eu vou fazer, gente Quem for o host Sobe aqui no mapa Vai levantando o voo Procura uma manchinha azul Ali vai nascer o Eidron Certo? Aqui é o nosso Eidron Vamos fazer rapidinho Pode perceber Tem escudo Bonitinho Está subindo ali Olha lá Ombro dele Está vendo? Antebraço Antebraço Esse joelho É aquele que é vulnerável Vamos marcar ele aqui Olha só onde tinha marcado Aí, olha o que é interessante A única que tem as Luidezinhas Vou apertar o M aqui do meu mapa Olha, apertei o M, certo? Olha o que eu marquei aqui Isca Não, como você marcou aqui? Isca Está vendo aqui, ó Eu vou marcar uma outra aqui Agora nova, vai Vamos para cá Vou usar a minha segunda E vou marcar essa Luidezinha aqui Deixa eu matar os bichos Matar esse cara aqui Matar, deixa eu matar todo mundo Para deixar nenhum bicho aqui Cadê? Está vendo aqui, ó Tem mais bicho aqui? Não tem, né? Tomou mais alguém? Não O que a gente vai fazer, gente? Eu vou atirar nela, certo? Tem um bicho aqui, rodando? Tá Vou atirar nela assim, ó Tirei Certo? E vou decodificar ela Aperto o Y aqui Para decodificar rapidamente Ela vai me seguir Certo? Ela vai me seguir Lembra? Eu tenho que matar o que? As Luidezinha para encher Mas primeiro eu vou marcar esse ponto aqui, ó Vou apertar o M no mapa Tá? Então aqui eu vou marcar uma isquinha aqui, tá? Nos consumíveis eu instalei isso aqui, ó Lock pin E vou pôr esse ponto aqui, ó Vou colocar isca também Isca, tá? Vou pegar esse símbolozinho que eu gostei E vou deixar amarelo Vou deixar amarelinho aqui, ó Certo? Confirmar Para perceber aqui, ó Que eu tenho esse ponto e mais isso aqui Certo? E isso, ó Eu marquei o edu, tá, gente? Para ele não sumir, ó Deixe ele marcado Como que eu vou encher essa iscazinha? Eu já sei que mais ou menos aqui, ó Nesse lugar aqui Vai ter um vonvaliste Eles vão sempre voando por aqui, assim, ó Pega o achubinho E fica voando devagarzinho aqui, ó Até achar eles E é por aqui que eles ficam E também nesse matinho aqui, ó Ver se eu acho algum deles aqui, ó O que tem aqui Não tem aqui Então eu vou lá Eu vou lá aproveitar E vou nesse cantinho, ó Primeiro eu vou ter que encher uma delas, tá? Deixa eu ver aqui, ó Perto do lago às vezes Quando aparecem eles Vou ver se eu consigo achar aqui Aqui, por aqui A região que eles aparecem também Vou ver se tem aqui Não, não achei Aqui, ó Aqui, tá vendo? Tá vendo essa isca aqui, ó Essa isca aqui, ó Tá marcada, ó Esse aqui, ó Eu peguei a folha aqui, ó Tem uma isquinha de bichinha aqui, ó Deixa eu matar os caras primeiro Ó, tem dois, tá vendo? Lembra, eu preciso de três pra encher, tá? Putz, quer que Eu peguei uma cheia aqui, junta Ó, tem a minha Certo? Vou encher essa aqui também Vou pegar essa aqui, ó Vamos lá Deixa eu pegar essa aqui, ó Deixa eu destruir essa aqui Ó, que legalzinho Em vez da tiro, posso usar estropa Lembra a estropinha lá? Perto do meio do mouse, ó Ó Viu? Mais fácil, tá? Decodifiquei Quer ver uma coisa interessante, ó Deixa eu ver se tá com pouca vida Não, tá com bastante vida O que acontece agora? Eu tenho que pegar seis dela, né? Das luresinhas Do Vumbalist Lembra, né? O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô pegando Pegue uma isca só, tá, gente? Pega uma isca, que é a lures E encha com três primeiro Mas como eu já peguei as duas Vou tentar encher essas duas aqui também Belezinha? Então vamos lá voltar no mapa Porque eu sei mais ou menos O que eles ficam andando por aqui, ó As luresinhas Ela vai te seguindo, tá, gente? Ó, decodificou Ela vai te seguindo você, tá vendo? Vamos achar aqui Você pode brincar também, ó Você pode ir bem longe, tá? Ela se segue, tá? Não se preocupa, não Deixa eu encher isso aqui rapidinho Eu vou ficar perto dele aqui Pra encher, tá? Vamos ficar perto dele Não sei se tem aqui Tem mais uma aqui Se perto dele fica Enquanto tá enchendo aqui Vamos falar um pouquinho sobre ele, certo? O que eu vou fazer, gente? Se eu der dano nele aqui agora Ó, tá vendo? Ó Não tem dano nenhum, tá vendo? O que eu faço? Eu uso a minha amp Ó Aí eu vou mostrar O que vai acontecer Se eu atacar ele Sem ter a luresinha Vamos lá, ó Vou quebrar essa parte dele Ó, deixa eu... Primeiro eu vou tirar o escudo Olha lá em cima Tá vendo o roxinho lá em cima? Tá? Olha a cabeça dele, ó Tá vendo ali? Eu vou tirar essa armadura, tá? Tô usando minha amp, ó Tá vendo? Ó Entendeu? Ó Ó Tá vendo mais uma aqui embaixo, ó Eu vou quebrar Só pra vocês verem o que vai acontecer com ele, ó Se você não encher Eu vou usar a estrope, tá? Um minutinho aqui Nossa Olha, ele bate Sempre precisa pular aqui, tá? Vem aqui, ó De novo Ó, tá vulnerável Vou usar minha estropinha aqui, ó Ó Viu? Quebrei O que acontece, gente? Eu quebrei ele Eu não vou encher, tá? Não vou encher, ó Vou apertar o 5 Vou ficar fora do T E apertar o ponto Como não tem nenhuma Escazul Ele vai sumir, ó Olha lá Sumiu, ó Caiu Sumiu Tá vendo? Pode deixar eu matar essa luresinha aqui Agora Vamos Você vê o que acontece? Por que tem que encher ela primeiro? Deixa eu subir aqui E ver se eu acho ele lá Antes de ele desaparecer Ó Apareceu lá no canto, tá vendo? Lá em cima apareceu, tá vendo? Vou marcar com o M ali, ó Vou apertar o G ali Apareceu lá Vamos tá longe pra caramba Deixa eu Deixa eu Tem mais alguma coisa que eu pego aqui Não, vou lá Vou lá de novo, lá Antes que eles apareçam no mapa Ixi Eu não marquei, cara Eu marquei Pra cá, né? Por isso que não quebre Eu não marquei Acho que foi pra cá, né? E eu apertei o G Que eu não marquei Qual que acontece? Tá vendo? Você quebra ele A dificuldade Eu achei Ele tá por aqui, assim Vou ter que ser pelo som Cadê nosso Êdolo? Opa 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 Ah, não quisito Não perdeu o G Tá vendo como fica difícil? Quanto é o tempo aqui? 26 minutos Vamos pra extração? Vou fazer de novo Rapidinho, tá? Aqui não deu certo Eu não marquei o G, cara Eu marquei Caramba Não apareceu aqui? Não Olha aí Onde eu fui parar o Êdolo Eu fiz besteira É bom que você Já viu que foi a besteira Que eu fiz, né? Cadê nosso Êdolo? Tá Digamos que eu fiz a besteirinha Aqui Vamos lá De novo Vou ser pra extração aqui Vou chamar de novo aqui Pera aí Vamos lá Mais fácil Então você viu Esse é o tipo do erro Que não pode acontecer O que acontece? Eu Peguei a isca Mas eu não matei As luresinhas Então você tem que pegar Uma isca E encher Então vamos fazer de novo Agora vamos fazer rapidinho Vocês entenderam ali Por que não deve Matar o bichinho Sem estar com a isca cheia Agora vamos fazer Essa parte aqui certo Ali foi o errado E agora vamos fazer o certo Você viu que no mapinha Eu já marquei Onde estão as lures Então vou levantar Vou aqui Vou marcar Onde está o Êdolo De novo subo aqui Cadê o Êdolo? Está ali Certo? Vai ali que apareceu Vou apertar o G Marquei o ponto Agora vou pegar uma luresinha lá No meu mapa aqui Está vendo? Está marcado minhas iscas Certo? Opa Voltando lá Aperto o M de novo Vamos lá Vou pegar essa aqui Primeiro Aqui Vou fazer rapidinho Tá? Cadê? Aqui Vem aqui Eu uso minha Minha Estropa Certo? Pronta Agora vamos lá Para o nosso Êdolo Vou marcar ele primeiro Antes que ele suma De novo Marcarinho aqui Marquei ele Vou voltar lá Vou procurar encher As nossas luresinhas Lago da Gara Essa parte aqui Costuma aparecer Aqui aparece o Bombalício Às vezes Nada aqui Então vou voltar lá Para perto Lá Eles surgindo Sempre que só surge Um pouquinho Opa Gato Vamos lá Acho aqui perto Aqui Achei É o Gato Eles Cadê? Aqui Preciso de 3 Certo? Uma aqui Outra aqui Só andar Só andar Que ela Segue você Beleza? Vamos Dois Tá vendo? Vamos pegar mais um Aqui Tá vendo? Vamos tentar Pra cá Outro primeirinho Aqui De seus inimigos Vou matar os caras Também Com a sua Imp Tá vendo? Mais fácil Não peço aqui Não peço aqui Não Depois eu pego Isso aqui Deixa eu Gê-me Primeiro Achar aqui Vamos achar Mais um Estou meio Enrolado Aqui Vou fazer Só mais um Vou aproveitar Aqui Deixa eu Tirar Isso aqui Tira o escudo Dele Sempre aparece Um Ó E aí Seguindo Me seguindo Tá vendo? Certo Ó De novo aqui Deixa eu tirar De novo Ó Já chegou um Aí Ó lá Mais um Certo? Ó lá Vai encher Três Encheu Tá? Agora sim Tá cheio Tá vendo? Agora eu vou Tirar o escudo Dele aqui E posso Tracar que vai Ficar parado Ó lá Mais um pouquinho Ó Agora vou Dar aqui Pegar minhas tropinhas E dar o tiro No joelho dele Ó Foi Tá vendo? Agora Esse aqui Ó Segurou ele Ó Ele não vai sumir Tá? Só que acontece Eu preciso de mais uma cheia Tá? Enquanto ele tá subindo aqui Ó Ele tá preso Ó Não vai fazer igual aquela hora Que foi desaparecer Tá vendo? Tá preso Certo? Agora posso ir lá Ó E vou postar Minha outra Impzinha Minha outra Isca Pera aí Tem nesse cantinho aqui Ó Vou pegar só duas Vou pegar três Essa aqui Que eu sei que tem aqui Elas estão no mesmo lugar Tá gente? E vou pegar mais uma outra Que tá no meu mapa Aqui ó Tá aqui também Ó Aqui tem uma terceira Aqui ó E eu peguei três E vou explicar depois A gente vai matar Quando eu for matar o Eidoro Agora Duas das minhas lures Vão sumir Elas vão ser Vou usar ela como isca Né? Então elas vão ser destruídas Pra poder Eu tá Capturando ele Tá? E aguardo uma azulzinha Pro segundo Eidoro Pula aqui Pra não tomar Esse porrão dele Ó Pronto Agora eu vou usar De novo a estrope Embaixo Ó Opa Pega Não Ai Eu bloqueei preso No pé dele Pronto Certo? Aí Foi a segunda parte Daqui pra frente Eu posso Agora eu vou usar O Necranek Que vocês verem Eu vou destruir o que? O ombro dele Tá? O ombro dele Ali ó Vocês vão acar aqui O ombro dele Certo? Vou deixar o Necranek Até aqui pra cá E voltar usando O Necranek Olha lá Cadê o Necranek? Perto cinco Voltar Tirar o ombro dele Aí ó Tá mal posicionado Né? Tá mal posicionado Desfia de frente Né? Fica de frente Que Só que tu enchei Duas minhas risquinhas Tá vendo? Olha Fica de frente Né? Não é de lado Né? Igual Ataquei Igual Zero Ela Vamos lá Tira de novo aqui Agora eu vou usar Minha arma Tá? Ó Vou tentar No tirinho Aqui Agora eu vou usar Minha arma primária Perigária Deixa eu pôr aqui Apertei o mouse Né? Vou dar um xizinho Ó Vou usar Bolachinha de energia Recarreguei Bolachinha de energia Calca ali ó Cadê? 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 O brim dele Recarregou Não Nossa Nada Demora aí Nossa senhora Tô Feto Foi Nossa Agora eu tenho que encher ele Lembra Eu tenho que encher duas Tá? É Tem que ver como é Bicho andando Não adianta Ó gente Eu tenho uma isca azul Tá vendo? Eu tenho que encher as iscas Tem que passar a berrar aí Né? Ele vai chamar mais Lurizinho pra ajudar ele Lurizinho não Mais um vonvalice Pra ajudar ele Nessa vai encher Tá? Não derrube Você tem que capturar ele Tá? Deixa ele Cadê? Nossa Bota mais as iscasinhas Pra não ver Tem que passar a berrar É o vonvalice Vem lá atrás Procurar ele Ajudar Fazer aqui Ó Encheu Aqui ó Encheu duas Não Falta um pouquinho Aqui ó Agora vai dar Encheu duas Agora posso vir aqui ó Posso usar o necramec Lutar Vamos lá Pronto Tá vendo? O que aconteceu aqui agora? Usei o necramec Mais fácil pra mim né? Duas dessas iscas aqui Vão explodir aqui O loot dele Ele não morreu Ele foi capturado Então duas dessas lurizinhas Vão explodir Atenção agora Vai explodir Explodiu Com o nosso loot Tá vendo? E essa Essa última loot aqui Que ficou Ela usaria Pra poder fazer a oferenda Deixa eu matar esse bichinho aqui Pra poder aproveitar aqui Aqui ó Viu que eu peguei os negocinhos lá no chão? Voando né? O que é mais fácil gente? Aqui ó Era fazer o seguinte Eu vim aqui Usar a nossa A chewing Certo? Apertaria o 3 Ela puxaria tudo isso pra mim Vou apertar o P aqui ó Com isso Opa Apertar o P aqui ó Tá vendo isso aqui ó A gente vai fazer uma oferenda Tá? Se eu tivesse puxado a missão Pra fazer 3 trios Né? 3 3 trios 3 Eidolons Deixa eu pegar Pega isso aqui tá gente ó Pega todos esses feijãozinhos aqui Tá vendo ó Pega tudo isso aqui ó Tá vendo que são os núcleos Eita Aqui ó Tá vendo esses núcleos aqui Pega tudo isso aqui tá Você e isso Você troca lá no concom kills Como funcionaria aqui agora Pra você entender A mecânica Ó Ó Inserir fragmento Tá vendo ó Aqui Pra de ídolo brilhante Isso aqui Eu vou chamar o segundo ídolo Belezinha? Ó Eu não sei se vou tá bom Pra fazer o segundo ídolo Aperta o X aqui Tá? E ele vai nascer lá O nosso segundo ídolo Show? Ou então Eu poderia fazer por aqui Com a missão gente Tá vendo? O que acontece aqui gente Ó Vou fazer o seguinte Vou mostrar pra você aqui Deixa eu marcar aqui Vamos ver se eu consigo Agora sim O que que acontece Eu Tá? Eu não tô tão forte Porque minha empzinha né Eu não tenho escola Mas vai ser o mesmo esqueminha Vem cá Aperta o 5 Vou atirar no escudo dele ó Olha lá É mais difícil Tá vendo? Beleza? Olha lá Agora esse aqui Olha que interessante Olha o sovaco dele Tá vendo ali ó Ele tem uma outra parte Embaixo do braço dele tá? De novo aqui Vou usar o 4 aqui Ó Vou tirando Vou tirando Escoze ele Tá vendo? E eu vou sofrer mais Porque eu não tenho escola upada Se minha escola tivesse upada Só que importante gente ó Deixa eu marcar uma coisa pra você aqui ó Importante E eu preciso o que? Eu preciso encher 3 dessas iscas aqui azul Tá? Então eu vou pegar 3 iscas lá Deixa eu ir lá no lugarzinho lá Tem que ter 3 4 iscas na verdade né? 3 vão explodir Vou pegar aqui Vou pegar essa aqui Vou pegar mais essa E mais duas E ele tá marcado lá tá? Lógico gente Isso aqui engrupo mais rápido E você fazendo sozinho Você vai fazer mais rápido que isso Pô e um detalhe Eu não preciso Viu? Eu não preciso Puxar missãozinha lá de dentro Do consul Não sabia disso não Isso é bom Olha lá Show? Com isso eu tenho 1 azul E 3 amarela Certo? Agora sim Eu vou ficar lá Batendo nele né? De Deus quiser E derrubar a parte dele aqui Vamos lá Vai demorar um pouquinho mais Você sabe né? Aqui você vai usar o necramek Tá? Usei o 4 aqui E vamos atirar tudo dele Eu quero mostrar o raio que você vai soltar Aqui vai ser estropa E necramek Você pode ver que é a minha Minha imp Deixa ele vir aqui Recarregar Primeira parte Ele manda um pouco mais Porque ele Vai ficar andando E no mapa Todo Olha só Esse raio amarelo Tá vendo? Isso que eu falei Que eu vou mostrar pra vocês Esse raio amarelo Que destrói As luresinhas Você faz o que? Vê o paluxo de mana No chão E vai usando aqui O ult da nossa Tá doida? Sacando sozinha? Ué? Bugou Vai Bugou o jogo Não Não tira assim não Filha Nossa Vamos lá Deixa eu tirar Você vê ele Tá querendo Sem parar Calma Trimige Você tá com raiva dele Mas Olha lá Tirou o escudo Vou tomar um pouquinho Som pra ele Ele é mais alto Você percebeu né? Que esse Eden É mais alto Por isso que eu vou usar Só aqui Nossa Estroquinha aqui Calma Aqui Agora vai ser Essa desgraça dele Quanto mais rápido Quanto mais rápido Você matar ele Gente Menos esses Bagulho Vai dar Tá jogando Tá? Tá lá Pera aí Faltei meu joelho Vamos lá E mesma coisa aqui Vamos lá Vou destruir Nas Luides Aqui Tá vendo? Pra encher Foi uma parte Lembra? São sete partes Aqui né? Sete partes Vamos fazer isso aqui De novo Vamos lá Agora vai ser mais rápido Agora Vai no peito dele ali Tá Vai de novo aqui Ó Falta um pedacinho dele Tempo de distância dele né? Vai andando Gente Quando esse pessoal Tá bem Tá tudo parado Ele não fica dando Esses pulos Esses negócios Ó De novo ali De novo Pera aí Coelho Ó Tá Soltou a magia dele Lá Morri de novo Eita Vamos lá Usar Aqui Essa parte mais alta Aqui Eu vou tentar Usar também A Perigale E também O nosso Vamos lá De novo De novo De novo Como é que vai ser mais fácil E ele Chama as lurezinhas Pra ajudar Vai matando ela Sempre confundo lure Com o valise Vai passando ali Vai tá enchendo Oxi Qual é isso? É sofrimento Sozinha Viu? Vamos lá Não precisa ter Escolha de foco Cara Calma aí Calma aí Calma aí Mais um pouquinho Esse eu acho Mais difícil Porque ele Joga muita coisa No chão Cara Esse bicho aqui Tá ruim Neclamek No chão Neclamek No chão Ah não 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 Pronto Viu? Tiro perto 5 Vamos lá De novo Matar Esse bichinho Aqui Ali O que eu destruí Foi o ombro Dele Tá Vamos lá Se eu tivesse Escolupada Eu não Tomar Esporrão Vamos lá Isso aqui Oita quase Vou ter Deixar meu Neclamek Aqui Agora Pronto Entro Neclamek Perto 5 Perto 4 E vamos lá Ombro 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 Trabalha Nossa Olha quanta Burginha Que esse bicho Joga Ombro Ele mana Eu tenho que derrubar Ele aqui Ainda Um ombro Tá vendo E um Subaqueiro De novo Joga ali Vai usando Quadratrincha E vou com aquele mod Sabe o que eu vou fazer Vou com aquele mod De uma empurrão Vai ajudar bastante Calma 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 De novo Fim fica longe Tá vendo Mais um pouquinho Vai morrer aqui Eu vou deixar O nosso Nosso Neclamek Aqui Vai ser Tente Agora vem cá Aperta o 5 4 E voltar Vou no subaco É mais fácil Mais difícil Quebrar Pronto De novo Vai pegando jeito Tá Cacheio aqui Bonitinho Falta só uma parte dele E depois a cabeça Vai ser no neclamek mesmo Nem vou usar muito Minha arma Porque senão Esse bicho Presta muito apelão De novo De novo Lá Vou tirando Tirando ali Tiro de dele E bate no chão Ele gera Essas cartelas de fogo Tá vendo Usa o ultzinho aqui De novo De novo Lá Tá quase De novo Trabalhinho Vou colocar a cor aqui Vou tentar Vou tentar Colocar o neclamek Aqui Pra frente dele Para de empurrar Assim Aqui ó Vou pegar o 5 E vamos lá Foi Vou colocar o neclamek aqui Aperta o 5 O 4 Que é o ulti E vai lá no braço dele Pronto Show Agora ficou mais fácil Agora Aperta o 4 Vou tirar o ulti 5 Dilatero E vai Não vai chover a ter tempo né Não 9 minutos não dá Eu não tenho tempo Pra matar o terceiro Mas dá pra fazer Eu vou fazer algumas mudanças Só que tem um modzinho Aqueles prime sur Pra não ter empurrado Ó gente É o seguinte Aqui eu vou bater Na cabeça dele Lembra Aperta o 4 Põe o bala de mana No chão Porque ele rouba A nossa energia E tal Vou colocar o neclamek Aqui ó Aperta o neclamek Aqui ó Tá Aperta o Os 5 Teno Voltar E mete bala nele Ó lá Foi Tá vendo Tá no capite Aperta o 4 de novo O que vai acontecer aqui gente Ó Lembra Eu deixei 3 Tá vendo Ficha aqui também Tá tudo cheio aqui ó 3 delas vão sumir Porque pra mim Capturar esse segundo Aperta o 2 1 2 3 Tá vendo Tem que ter 3 Azul Pra ficar pro próximo Pra esse Azul Entendeu Fazer captura ele E aí você enche isso aqui ó Certo Lembra Aqui ó Aqui é o nosso lootzinho Certo Entre ele tem os arcanes O que eu faço aqui ó Eu venho aqui ó Puxo o metisal Né Que é minha archwing E aperto apenas o 3 Os outros itens Tá Vou apertar o aim aqui ó Daqui 8 minutinhos Vai ficar de Dia Então não vai Vale a pena não Pra eu tentar Matar o terceiro Vai demorar mais tempo no vídeo Tá Mas o que acontece O segundo E o terceiro São bem parecidos Lembra né Vamos fazer aqui um Só pra gente ver Nessa artezinha O primeiro Waddleon Certo Ele tem só o joelho Pra quebrar E também temos Antebraço O que eu fiz Usei a estropa Certo O segundo Waddleon O terceiro Waddleon Já são mais partes Eles tem Joelho Antebraço Embaixo do sovaco Né Praticamente ali E na cabeça Belezinha Pra chamar o nosso Último Waddleon Tá Eu teria que vir aqui ó Peguei os itens Tá Pra vocês entenderem aqui Vou pegar aqui Vou aproveitar O resto que tem aqui Como vai acabar mesmo Então eu não vou estar Colocando Mas aí como funcionaria Pra vocês entenderem Você tem que voltar De novo aqui Tá Eu iria aqui Chamaria Colocaria aqui ó Inserir fragmento Gastar fragmento De Waddleon Radiante Tá vendo Isso aqui chamaria O terceiro Waddleon No final Deixa eu apertar o P aqui No final Eu teria o que Três Arcanos Isso aqui são os Arcanos Entendeu Então eu teria Matando ele lá Eu pego três Arcanos O Enejize O Grace E esses Arcanos mais Raros Só vem matando O terceiro O terceiro Boss Show Olha ele peguei um motezinho Que eu não tinha O Body Beleza gente Então esse aqui é o nosso Videozinho de aula Como que a gente Deixaria mais forte Eu vou depois trazer Pra vocês Deixa eu ver Essa aqui ó Uma Aí eles falam Sobre as escolas Tá Então o próximo vídeo Eu vou falar sobre o Volt Certo E depois o próximo vídeo Eu vou falar sobre Nosso Nosso Heroes Então a função aqui Da nossa Trinit É fazer o que? Não deixar que a Luri morra Certo? Opa Deixa eu voltar aqui ó Vai tirando né Aqui ó Então a nossa A nossa Trinit Tem a função De que fazer o que? Deixar o pessoal vivo Viu que morreu uma vez ainda lá E é fazer o que? Não deixar que essa Lurizinha aqui morra Tá? Então basicamente é isso gente E espera Vamos ver quais foram Quais os bacanas que veio Então quando você vir aqui No finalzinho Não vai vir os Enejize E nem o Grace Porque só matando o terceiro Edron Tá gente Você viu que eu nem usei A Perigalha ainda Viu gente Mas eu tenho que treinar Um pouquinho mais com ela Peguei o fantasma E peguei também a anulação Arcana Opa Isso aqui é legal ó 17% de chance De resistir A efeito de status Magnetismo Isso é legal O que eu faria Nessa minha Biodzinha da Trinit Quer ver ó Que seria legal Você viu que isso foi São aqueles empurrão Aquilo é chato Eu posso colocar também aqui Um outro mod Mas nem todo mundo tem Mas viu o que deu pra fazer Com a nossa Trinit Não tomar esses empurrãozinhos Eu vim aqui ó Deixa eu ver Se eu terei espaço né Aqui em cima temos Podia tirar isso aqui ó Ah não vai dar Eu terei que colocar Esse modzinho aqui ó Que esse aqui ó Nem todo mundo tem Entendeu Esse aqui ó Pra não tomar empurrão Eu terei que colocar aqui Uma forma aqui Falou gente Mas essa aqui Nossa Trinit Funcionou Deu certinho Você viu que eu nem usei A nossa perigalho também É muito boa Eu fiquei com medo De errar muito giro É Aprenderam a jogar Com ela aqui ainda Mas é uma arma top Então se você tiver Necramek Usa Necramek Uma estropinha Pode ser também Uma Redeemer E bora Jogar Falou gente Qualquer dúvida Só entrar na nossa livezinhas aí A partir das 18 horas Lembrando tá gente A gente vai fazer uma live Um dia sim Um dia não Simultane a Twitch Com o Youtube Então vocês podem ver Tanto nas lives do Youtube Quanto nas lives da Twitch também Falou Mas Todos os dias na Twitch E um dia sim Um dia não No nosso Youtube Ficou longo o vídeo né Mas não teve jeito Pra poder explicar direitinho Entenderam como funciona Pra matar o bichinho né E o terceiro aí do lado Depois a gente vai fazer isso Na livezinha aí Pra sofrer junto com vocês Deixa o like no vídeo Valeu Até mais Tchau 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 Tchau